Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorra, que a minha vida é putaria, que eu não vou rodar por ela. Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorra, que a minha vida é putaria, que eu não vou rodar por ela. Equipe sem saída. DJ Rosério Oliveira. O Didi Carlos Henrique é o DJ da cachorrada. Porra nenhuma, tu tava na Rio Boa, quem cansada do serviço querendo me envolver. Fui pra sua casa, e cadê você? Vem achar que eu sou trouxa, olha vendo a minha cara. E aí, DJ Rogério Oliveira. Porra nenhuma, tu tava na Rio Boa. Porra nenhuma, tu tava na Rio Boa. Porra nenhuma, tu tava na Rio Boa. Já dou nome, porra nenhuma, tu tá na Rio Boa. Porra nenhuma, tu tá na Rio Boa. Porra nenhuma, tu tá na Rio Boa. Equipe sem saída, da E.J. Rogério Oliveira. Eu gosto de ser cachorra, que a minha vida é putaria, que eu não vou rodar por ela. Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorra, que a minha vida é putaria, que eu não vou rodar por ela. Eu gosto de ser cachorra, que a minha vida é putaria, que eu não vou rodar por ela. Porra nenhuma, tu tava na Rio Boa. Porra nenhuma, tu tava na Rio Boa. Porra nenhuma, tu tava na Rio Boa. Já dou nome, porra. Mais, mais, mais. Vem dizer, bebista. Sua bandera, porra. Tchau.